No município de Rolim de Moura, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, foram aplicadas 162 doses de vacina. No total, 592 servidores já foram vacinados aqui no município de Rolim de Moura. Lembrando que esses servidores fazem parte da linha de frente ao combate à Covid-19. São servidores municipais. Nesta semana, iniciou também a vacinação daqueles que fazem parte das empresas privadas, hospitais particulares e laboratórios. Nesta semana, é a vez deles receberem a dose de vacina aqui no município de Rolim de Moura. A enfermeira Janaína Travassos ainda informou que o trabalho está ocorrendo de forma muito criteriosa e seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias nacional e estadual. E tudo é feito conforme a exigência do Ministério da Saúde. Ou seja, desde a retirada da vacina até o local onde é feita a vacinação das pessoas. É acompanhado pela escolta da Polícia Militar.